Desde uma perna machucada até uma estranha voz registrada Cabeça Cabeça, o que aconteceu na sua cabeça? Bem-vindos ao canal Rafael Ferpa Se você tiver coragem eu quero te convidar a se inscrever no canal e a ativar as notificações Me machuquei na casa assombrada e foi assustador lá dentro Esse é o Atividade Paranormal Episódio 157 Eita lasqueira, e aí galera, cadê o Kainan? O Kainan tá ali ó, escondido ali E a gente voltou aqui galera, na lenda aqui da casa que pegou fogo Eu tive muitos pedidos pra voltar nessa casa Aí a gente viu que tá tudo lacrado aqui ó Olha ali, lacraram, lacraram Ali a parte de cima onde pegou fogo também, desabou tudo E esses foram os lugares mais sinistros que a gente já foi galera Porque a gente viu duas vezes aí um vulto e outra vez um rosto branco Foi bem sinistro lá dentro E a gente vai voltar lá pra ver se tem alguma coisa ainda Beleza? Espero que vocês curtam Se você curte esses vídeos já se inscreve aí no canal, hein Não esqueça, por favor Bora lá que é nóis Galera, ô Kainan, a bolsa tá toda aberta, mano Vai cair todos os equipamentos aí Kainan, mano Não tá chovendo galera, agora lascou Chovendo, com a bolsa aberta Galera, a gente vai ter que dar um jeito de entrada Deixa eu ver aqui, mano Salve Viu, essa casa tem muita coisa estranha ali dentro Com raiva de eu ser derrubada, eu não gosto lá O Kainan no desespero saiu dando uma de demolidor, tá ligado? O Kainan, você não trabalha naquelas empresas de demolir Só que você vai com o ombro Com o ombro? Com a perna, com o ombro Ah, aquele jeito Ah é, aquela casa lá derrubou a boca por causa da tua porta, né Galera, o Kainan tá tentando pular ali, mas o negócio tá difícil, tá difícil A manhinha do Mario Bros. dele Não cai, né? Você que é uma do Mario e a outra do Luigi, mano Não, o Mario, o Mario é o favorito É, fio Tá com quantas vidas aí, cuidado se não cai daí Galera, aqui o negócio é tensa Cuidado com essa telha aí, caramba Olha, olha, olha O mané tá mais pra baixo Me dá umas conversas Calma aí, eu vou ter que parar aqui Galera, vai tudo aqui Vai conseguir? Calma aí Aí, oi o SLS, mano Depois a gente pega A SLS câmera Tem um sapato aqui dentro Eu vou desligar a câmera um pouquinho, galera Senão eu não vou conseguir Já tá Ai, furou a bunda Galera, o Kainan tá Caramba Tentando balançar muito isso aqui Deixa o mais retinho possível Eita Galera, eu já vou ver se tem gente Espera aí Pô, do mundo aí embaixo O que é que eu vou dar o pulo do gato Aqui, mano? Pra gente sair, cara, vê Pulou aqui, mano? É, porra Sai daí, sai daí Vai pra lá É, é É um canguru, cara Caramba Ai, p*** O bagulho deu o meu pé, mano Eu pensei que era mais baixo Tá ligado? Ai, caralho Tá achando que tá na pista de skate, cara? Eu te juro Parece que eu apareci aqui O bagulho deu uma pancada no meu pé, mano Galera Mano, meu pé tá doendo demais agora Mano, tem um shape de skate ali Vamos ver se não tem ninguém aqui Salve Caramba, eu sou muito burro de amortecer Nossa senhora Ele tá frio, meu, saiu mais O que foi, caramba? Não conseguiram correr não, nem dá Saiu mais coisa do teto, mano Eita, parece que caiu mais Mano, eu tô mancando, mano Tô lascado agora Meu pé enxô, mano Enxô, tenho certeza que enxô Caramba, que cheiro ruim Casa fedorenta, mano Nossa senhora Agora veio a bafurada Não tem ninguém Casa fedida, né? Olá, professor Meu, tá doendo demais meu pé, cara Vamos ligar os aparelhos já A SLS, o K2 Caramba, meu pé tá doendo Tá, mano Tô certeza que tá inchado já Ou inchou ou vai tá inchando Salve Poxa, malé Você tá... Você sai daí Sobeu o susto do caramba, mano Você tava atrás de mim, filhão Eu olho pro lado Fala, se tem alguém passando Tá louco? O cara não é doido? Rapaz, filmou uma coisa ali Sumiu, mas agora Eu não tô conseguindo Saber o que é ficar de mão Eu já peguei o K2 O cara não vai pro K2 Ele vai filmando Você detecta alguma coisa aí Calma aí, galera O começo é meio bonito Tira o dedo do botão Senão tem gente que falar Que tá apertando Aqui, ó O botão tá ali Ó, ó, ó Olha, olha O pé aqui Tá vendo? Sim, desliga aqui, tio, pra mim Ó, galera Tira aqui a luta Olha, mano Galera, tá bem o pé aqui, ó Mexe pra gente A perna ou o braço Se você tiver Dois, mano Dois, é Caramba, só vou falar Nunca aconteceu assim Já apareceu uma vez Sim, na fábrica Ó, ó o Kinect O K2 O K2 tá disparando, mano Tá vendo? Laranja Segura assim Que os outros vão falar Que é mentira Saiu os dois aqui Apareceu de novo Obrigado Galera Eu tô mancando Mas vamos lá Meu Deus Vou ter que tomar um remédio Pra dormir Ó Que que foi? Não viu o que pegou aqui? Não, esse aqui é um amarelo Um amarelo Tá no K2? Sim Vou mandar um pouquinho Galera A gente tá Vendo se tem alguma coisa A gente daqui a pouquinho Já liga o Spirit Box Eu vou mancando Eu vou Pra ver como é que eu vou sair desse lugar Meu Deus do céu Ah, eu dou um jeito Tem alguém aí? A gente vai ver se não detecta pra cá também Viu, isso aqui não é aquele negócio que tava na janela? É, esse bagulho aí É, o bagulho que caiu sem querer Por que tá danoizado? Não é verdade não? É Mãe, eu não tô conseguindo andar Fica parado? Aqui não tá Não tá pitando, hein Não, né? Não Mas é só naquele lado lá, né? Sim Galera, isso aqui pegou fogo Tudo, olha aqui, ó Tudo aqui tá queimado Esse teto caiu inteiro Olha esse fogo aqui, ó Só ficou as partes cheio de ferro O que foi? Achei que tinha alguma coisa atrás de mim Olha lá, ó Isso aí agora é duas privadas Não vem falar que um é uma privada E um é um... Como é o nome? Um BD? Um BD Aí é duas privadas Eu quero um BD, mano Um BD Não, porque o cara gostava de cagar em casal É, entendeu? A mulher dele Ai, meu Deus Como tá bom Tem alguém aqui Que queira falar pra gente Pô, mano, tudo aqui dá susto, né? Dá medo Não, você é louco, cara Que dá Ei Eu não lembro que tava quebrada assim essa janela aí, ó É De verdade? Uma coisa aconteceu aqui Sim Oi, lembra que tinha um presente aí no chão? Tiraram Tiraram, né? Tinha um... Tinha um doroso, cara Pensa Pô, tá muito estranho esse lugar aqui Tá, cara, tá cabreiro Vamos ligar o Spirit Box Galera, deixa eu ver se você tá aqui tá dando uma porra aqui Galera, liguei o Spirit Box Cadê eu, Terno? Tô chegando lá, não tá louco? Liguei o Spirit Box Tem alguém aqui que queira Conversar com a gente A gente não veio fazer mal A gente tenta ajudar Queria eu cair na sua rapaela Esse tem isso aí, viu? Tem alguém? Acho que não Quer dizer, pode ser que tenha porque a gente já viu outras coisas aqui Pô, deixa eu ligar SLS De novo? Ligar não, tá ligado Se eu vou... Ou... Ou... Ou sem Não entendi Não entendi Parece o nome do amigo meu, oitiano lá Que eu conheci na escola Pode repetir pra gente Eu vou falar Alguma coisa Ou por que você tá aqui É, falou? O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Cabeça Cabeça, pode ser batido, pode ser qualquer coisa Bateu na cabeça dele com alguma coisa Você que tava aqui na hora da frente, que apareceu aqui Quem tá com você? Quem tá com você? Do seu lado É, tinha... Tirurgia Ah, ele morreu de cirurgia Não resistiu E quem é alguém com você? Que a gente viu aqui Nossa, tô me arrepiando, cara Sério Esse negócio tá tenso aqui Galera Por exemplo, vai cada vez que esse negócio desabou Sim Aí, no chão aí Eu vou dar o certo Não, mas aqui, ó O negócio tem roupa em cima Ninguém vem aqui Tem alguém com você aqui? Tem sim Meu, caramba Quem tá com você? Galera, o tio tá mancando aí Porque Conseguiu pular Quem tá com você? Bom, não tá mais aparecendo aqui Não, essa ali é Então Quero ir pra casa Quero ir pra casa Tem alguma coisa te prendendo A gente pode fazer uma oração Dá um sinal Se você quiser uma oração Tá ouvindo? Tá ouvindo? Eu ouviu Caiu um tijolo Caiu um tijolo Parabéns Agora é carro Carro, né? Não é na rua Mas aqui caiu um tijolo Caiu um tijolo aqui, galera, ó O que que ele falou? Não entendi Em nome de Jesus Eu queria oração Que deu sinal Mas assustou a gente Em nome de Jesus Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Meu Pai Envia esta alma Esse Espírito Para a luz Que ele consiga ter paz E se tiver algo Prendendo esse Espírito Essa alma Envia os teus anjos E liberte, meu Pai Em nome de Jesus Cristo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Eu não estou achando mais nada Com o SLS Agora eu tenho um suaveiro aqui Perdidos Perdidos Então tem mais gente Ele falou perdidos Perdidos É mais de um Vamos lá ver se a gente Dizete aqui Sim Em nome de Jesus Via a luz, meu Pai Diz que desperdidos Ainda que mil caia Do nosso lado Dez mil A nossa direita Nada nos atingirá Meu Deus Está achabendo mais Novo de Jesus Tem alguém aqui ainda Caramba como está dando isso Meu Deus É que eu levo As coisas Galera Deixa eu cair na Vem lá Porque eu estou mancando demais E está difícil Vamos tudo sem parar Aqui que o negócio É de uma galera Em nome de Eita Pela Vocês estão perdidos ainda Vocês estão perdidos por aqui Por aqui Onde vocês estão Fala comigo Tem alguém Vendendo vocês Está preu Está caindo tijolo aqui Está preu Caramba Caramba Você viu isso Galera Caiu isso aqui Olha É um Não sei o que é isso aqui Isso aqui É um cargo de obra Tá preu Lá mano Carbo de obra Galera O negócio caiu inteiro Aqui Olha Aí de cima Cara Estava aqui do lado Estava ali Mas antes Caiu um tijolo Aqui Galera Aquele tijolo Ali Um pedaço Da tinta Ele caiu Do nada Daqui Caramba Agora não sei Se alguém dando sinal É uma coisa ruim Caramba Em nome de Jesus Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Se tiver alguém aqui ainda Meu Deus do céu Envia a luz Por favor Eu não vou conseguir correr Cara Se der uma zica aqui Não tem que ficar Em nome de Jesus A luz Aquela gradezinha É sinistra Alguém Alguém pode falar Pra gente Se foi liberto Se tá vendo a luz Se precisa de ajuda Ainda A gente escutou Que vocês estavam perdidos Alguém Fala por favor Fala porque a gente Vem aqui fazer um trabalho Legal Sério Meu Eu tomei um susco Nesse negócio Caiu Fala pra gente Pra gente Poder ir embora Galera Galera Até agora Até agora Não tá falando nada Se tiver algo aqui Se manifeste De alguma forma Se não tiver Pior que a gente Não vai ter certeza Se é algo realmente Pior que se manifeste De alguma forma Se estiver aqui Opa Escutou uma voz Escutei Galera A gente escutou uma voz Fora do Spirit Box Spirit Box Spirit Box Galera A gente esperou Bastante tempo aqui E não tivemos mais Resposta no Spirit Box A gente espera Que tenha ajudado Eles estavam perdidos Mas pra ter certeza Amanhã a gente vai voltar aqui Beleza Tá bom Não é não Galera Amanhã a gente está aí de volta Pra ver se algo realmente Acontece aí É Pra saber se os espíritos Foram embora Se estão aqui Se é Demônio O Unica do Paddete Conclusão A gente vai vir Tirar a conclusão E eu tô lascado Que eu me mancai Pulei daquela altura Ali galera E rebentei o pé aqui Eu vou ficar Pelo menos Uma semana No mínimo Mancando Mas é isso Inscreva-se no canal Dá aquela força pra gente Beleza E não esqueça Por favor Aqui embaixo Na descrição Eu vou deixar o link Do canal Do Simon Cox Quem que é o Simon Cox Galera Ele é um Técnico paranormal Ele cria equipamentos Pra investigação paranormal De última Tecnologia De ponta Beleza Ele tá apoiando o canal Técnicoardi Ou... 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 aqui embaixo entra lá e se inscreva no canal que sempre tem novidade ele sempre tá postando equipamentos novos lá em aqui embaixo na descrição eu deixo o link do meu outro canal Rafael Ferpa top 5 inscrevam-se lá também bora lá se inscreva no canal Rafael Ferpa vou deixar aquele grande abraço é E aí E aí E aí